Fala aí galera, firmeza, está começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal molecada, é o seguinte, hoje estou aqui com o meu carro coloquei o som nele novamente porque recentemente eu tinha arrancado o som porém eu não tinha gravado nada, então hoje eu vim aqui com o meu som e não tô sozinho hoje eu vou chamar a loirinha, daqui a pouco a loirinha tá vindo aqui e eu vou fazer uma playlist de funk com a loirinha então mano, já vai deixando muito o seu like se você gosta do conteúdo com a loirinha porque mano, nossa, vai ficar nervoso, então daqui a pouquinho a loirinha tá vindo e só vou esperar ela vir e já vou selecionar as passas aqui na playlist que o bagulho vai ser doido meu irmão, então deixa o like, vai se inscrever no canal pra quem não sabe, esse daqui é o mesmo som que tinha no Peugeot, só que eu fiz alguns upgrades nele coloquei dois tweeter ST400, trio, duas corneta 405, JBL também, trio USB, 1550, módulo MD 5000 e mano, o som é esse daqui ó, o bagulho toca demais joga as coisas pra fora de casa ela trocou até a chave ai curirinha, eu nem quis vem loirinha vem chegou loirinha e aí loirinha você vem da roça ali hoje? e aí, tudo bem com você? dá um beijo aqui nossa que gatinha que você tá hoje hein gostou do meu som? gostei o que você achou? mas você veio da roça e trouxe até seus cachorros? ele veio junto veio junto como que é o nome deles? Beethoven e Passa Fome Passa Fome e Beethoven os dois é igualzinho bom loirinha, então é o seguinte hoje eu resolvi vir aqui te fazer um convite pra gente estar gravando uma playlist de funk no meu som forte o que você achou? é som né? tem bastante som uma JBL corneta ó, tem até luzinha aqui ó tá vendo aqui ó não, de noite fica top agora de dia aqui nem dá pra ver mas de noite, nossa dá pra fazer uma festinha aqui ó, pelo controlinho aqui pelo controle aumento ó mas pera aí, pera aí, pera aí que eu vou selecionar algumas músicas e a gente vai fazer uma playlist de funk você gosta de funk? gosto de funk gosto de descer até o chão gosto de rebolar até o chão ah loirinha, você é bem sapeca vou desligar um pouco aqui ó o LED né, porque vai gastar bateria à toa um dia nós gravamos um vídeo de noite você vai ver, isso aqui clareia nossa, vira igual uma balada de noite tá bom então fica nervoso então eu vou escolher uma música loirinha, você tem que ficar aqui ó você tem que ficar na frente do carro aqui ó que eu vou escolher algumas músicas aí eu vou perguntar se você conhece ela se você sabe dançar tá bom? eu vou aqui então ó loirinha, já selecionei aqui a primeira música essa daqui é uma música que tá tocando bastante aí esses mosquitinhos esses mosquitos aqui, pelo amor de Deus é do milho ó, vou soltar o play e você vai me dizer se conhece essa música nossa loirinha, eu pausei aqui eu pausei aqui porque tem direito autoral na música então tem que ficar pausando, entendeu? mas você conhece mesmo, né? então vamos lá então, hein? é ó, vou soltar agora, hein? que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro nossa loirinha, primeira música aqui você já soube desenrolar, hein? mais um pouquinho então, vamos ver então, ó meu golzinho de puteiro que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro próxima música aqui então loirinha vou selecionar aqui, ó é, mas eu não posso tem que mudar minha dança então, eu tenho que trocar a música trocar o ritmo pra você fazer uma outra dança, entendeu? pode ser então pode ser então? então tá bom, então essa daqui é uma música que toca bastante também aí, ó, em vários lugares vamos ver se você sabe, ó play nossa loirinha, você dominou, hein? mas você conhece todas as músicas? é porque eu já fui no negócio você é da Night, então eu já fui no negócio que toca som que toca som mais um pouquinho então pra galera de casa ver como que você é muito dançarina do Faustão dançarina subiu tudo subiu tudo ele correndo é que meu carro é rebaixado não entra na roça é mais um pouquinho, ó play você é muito dançarina, loirinha próxima música aqui vamos ver se você vai saber é essa daqui, hein? todas todas, você sabe? então essa daqui vai ser a nossa olha aí, seu cachorro aí, ó vai mijar no meu pneu aí, ó ó, nossa próxima música de playlist de funk solta leirinha, essa música aqui é nervosa é uma música antiga misturada com uma música atual que daí vira uma MTG vai, ó e aí, o que você achou dessa música? top, né? eu vou achar uma mais top aqui agora você vai ver loirinha, você gosta de forró? essa música aqui é um forró misturado com funk meu Deus do céu, você dança demais essa música aqui é um forró igual eu tava te explicando é um forró misturado com funk que aí vira um MTG, mano com essas batidas muito loucas aí que é brabo demais, né? já selecionei aqui a nossa próxima música da playlist espero que você tá gostando tá gostando ou não? tá, mais ou menos mais ou menos? então a música é forró? é, mas você gosta do quê? eu não sei ainda o seu tipo musical música animada animada então é essa daqui, ó é alto demais, né? não pode ficar com a orelha aqui, ó senão já era não, você tem que escutar de longe senão arrebenta com o seu ouvido então, ó, pra finalizar com chave de ouro eu vou escolher um funk mandelão então eu quero ver você descendo até o chão essa daqui é uma música do Tik Tok eu quero ver se você vai ser aprovada dançar uma música do Tik Tok, beleza? eu vou assim então, som na caixa ah, é o DJ conhece isso daí? conheço como que é o nome do DJ? DJ prostituto não, é DJ? DJ cabuloso não, Loirinha é DJ a? a Arana Arana esse aí mesmo, Loirinha então vamos lá, hein? eu DJ arra aí, ó a música mesmo já fala o nome do DJ Loirinha você tá sabendo dançar no Tik Tok, hein? você tá aprovada na dancinha do Tik Tok depois eu vou selecionar para um próximo vídeo, tá? não vai ser pra esse mas a gente vai fazer só as músicas do Tik Tok pra ver se você sabe dançar, tá bom? o Tik Tok eu acho que eu sei será que você consegue? aham então vamos fazer no próximo vídeo, beleza? Loirinha, você passou aqui no nosso teste primeiro vídeo finalizado playlist de funk no meu som mandelão você foi aprovada você dançou fenomenal top demais gostei acho que a galera de casa aí também vai gostar acho que vai gostar eu vou dar uma nota 6 aí pra você de começo é, você pode melhorar você pode melhorar mas a gente pode marcar aqui outras vezes a gente faz com outras músicas e nós tá com a marcha, beleza Loirinha? tá bom, pode ser manda um beijo pessoal aí avaliar a sua dança pessoal, avalii minha dança da Loirinha que eu dansei muito dançou muito e dá um beijo no 6, né? beijo da Loirinha beijo da Loirinha yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll